A maior galera está chegando aqui no Cais Estelita para protestar contra o projeto Novo Recife. É uma mobilização que foi feita principalmente pela internet. O pessoal do Facebook chegou com força aí para dizer que não quer que sejam feitas grandes torres para ocupar todo o cais. A gente sabe que esse cais tem que ser ocupado pelas pessoas e qualquer obra que for feita aí tem que levar em conta o direito que todo mundo tem à cidade. Mas o mais bacana que a gente vê hoje é uma quantidade de gente muito grande que poucas vezes vão à rua protestar. Os ativistas de sofá, os militantes na internet, resolveram sair de casa e mostrar que eles também existem, que também podem ter voz. E aí isso é muito interessante porque se isso começa a acontecer mais vezes, de repente a pessoa, esse povo todinho discutindo outras coisas. Meio ambiente, direito à cidade, comunicação, direitos humanos, violência. Acho que é muito importante essa camada da população, esse segmento da população que tem cada vez mais um discernimento muito grande com relação aos direitos humanos e à realidade em geral. É que ela passa a agir politicamente também, agir politicamente tanto nas redes sociais quanto no mundo de verdade. O movimento hoje está muito bonito, muita gente se divertindo, muita criança, muita bicicleta, muita alegria. Daqui a pouco vai rolar música, tem pessoas que vão trazer uma piscina. Acho que está muito bonito, está muito bonito. É uma coisa que não pode ficar aqui, tem que acontecer sempre, tem que cada vez mais gente participar, trazer seus amigos. E quem sabe a gente não transforma isso aí num grande fórum de discussão não só da nossa cidade, mas do que a gente deseja para ela e para a nossa comunidade.